A Comissão Europeia quer investir na inovação em matéria de defesa e facilitar a partilha de recursos militares entre Estados-membros. Para concretizar estas intenções, a equipa de Juncker vai criar um fundo europeu. Mas a chefe da diplomacia europeia garante que o objetivo não é fazer concorrência à NATO. Se os europeus chegarem a acordo para investir melhor em matéria de defesa, isso vai reforçar a NATO. Não será concorrência nem duplicação. Pelo contrário, será um trabalho conjunto. E os 28 vão estar todos integrados. A primeira tranche deste fundo deve servir para financiar a investigação na robótica, software de encriptação e na eletrónica. No total, devem estar disponíveis 5 mil milhões de euros. Os Estados-membros utilizam individualmente os recursos públicos para a investigação em matéria de defesa. O setor privado utiliza pela sua parte os seus recursos limitados. É por isso que não conseguimos desenvolver o equipamento necessário. Por ano, devem ser gastos 500 milhões de euros até 2021. A Comissão prevê ainda alocar 3.500 milhões de euros para a defesa do orçamento de 2021 a 2027. Este novo plano é visto pelos analistas como uma resposta à eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e que já disse querer diminuir os gastos norte-americanos na NATO, contando, por isso, com mais contributos dos outros países. A Comissão prevê-se.